Música Episódio patrocinado por EISO, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações Maco, equipamentos para estúdios fotográficos profissionais E Photoshop Conference, inscreva-se no maior evento de Photoshop da América Latina Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do FotoproTV Trazido até vocês pelo grupo Fotopro e pelo Photoshop Conference Meu nome é Alexandre Kizzi e hoje eu quero trabalhar um pouquinho em cima de texto no Photoshop Depois com algumas distorções, você vai ver que é um recurso super legal e super simples Então vamos começar a nossa dica Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou preparar o fundo Já tem aqui um fundo com uma caveirinha, eu vou fazer alguma coisa tipo noites do terror Alguma coisa dessa forma, só que eu quero que o texto fique aqui no centro Se eu simplesmente digitar o texto, vamos lá, vou pegar a minha ferramenta de texto aqui embaixo Clicar ela dentro da tela e escrever aqui, olha Terror, vamos reduzir um pouquinho o tamanho dessa fonte Talvez alguma coisa 120 ou um pouquinho menor Vou reduzir, olha, aqui está com um tamanho legal, 56 ficou legal Já tem a minha fonte, pode ver, ela não deu uma leitura super legal porque o fundo está muito escuro Então em alguns momentos o que eu gosto de fazer bastante é o que? É criar um jogo de contraste Talvez se eu deixar uma moldura escura e ir atrás do texto um pouco mais claro, ele vai ter uma projeção melhor Para isso, como é que funciona? Eu vou pegar aqui a ferramenta de marquee elliptical Que é essa ferramenta que faz a seleção de forma arredondada Vou selecionar por trás da palavra chamada terror Posso colocar isso maior ou menor, talvez um pouquinho menor Vai ficar um pouco mais interessante Venho no painel de ajustes e clico em cima do ícone de novo layer de ajuste com a opção de curvas Posso já de cara trocar ele para uma opção chamada screen Que ele já vai começar a clarear Se eu ainda trabalhar em cima dos pontos, eu posso criar um contraste diferenciado Olha que interessante A única coisa é que essa moldura acabou ficando muito dura e eu tenho que suavizar ela Como é que eu faço isso? Clico em cima do painel de masks Tenho essa areazinha de feather Começo a aumentar esse valor de feather e ele vai suavizando essa área Vou suavizar bastante, olha, para não ficar tão óbvio que eu acabei colocando alguma coisa por trás da letra Acho que aqui ficou bem legal Então olha a diferença, antes e depois Até pela estrutura que eu tenho de camadas, eu posso pegar essa moldura ou esse fundinho mais clarinho Poderia colocar ele por trás Para ele não interagir em cima do texto, que é o terror aqui na parte de cima Ok, uma vez isso pronto, olha lá, eu estou pronto para começar a distorção E é o que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho E é o que eu vou mostrar para você Como é que eu vou fazer a distorção? Vou utilizar o Puppet Warp junto com a ferramenta de Smart Object Por quê? Você vai perceber que se eu entrar no menu Edit e simplesmente escolher o Puppet Warp Eu acabo tendo um problema, porque ele fala, olha, eu vou precisar rasterizar esse layer Então futuramente eu não posso editar Ou mesmo o efeito não pode ser editável Nem o texto, nem o efeito Então antes de fazer isso, eu vou cancelar o comando Entro no menu Layer Vou descer até a opção chamada Smart Object E vou converter esse carinha para um Smart Object Então ele já ficou um objeto inteligente Já o ícone aparece dentro do painel de Layers Na sequência, o que eu faço? Entro em Edit e vou usar o Puppet Warp Olha que legal, cada uma das letras que eu tenho a partir de agora Elas aparecem com a malha Se eu clico dentro dela, o que ele faz? Ele já coloca um ponto Isso significa que com um único ponto eu estou movimentando a letra, olha, livremente Se eu quero fazer um processo de distorção, por exemplo Eu coloco mais pontos Basta clicar em qualquer lugar e arrastar Lembra, eu sempre tenho um pin ativo Que é esse pontozinho amarelo que tem a bolinha preta no centro Posso clicar nesse ponto, arrastar ele para o lado Posso apertar o Alt, ele aparece o círculo Clicando do lado externo, ele começa a fazer as distorções Posso colocar mais pontos Posso colocar esse círculo e fazer a rotação de novo A qualquer instante, se eu achar que ela não ficou legal O que eu posso fazer? Eu aperto o Shift e o Alt Aparece uma tesourinha e ele automaticamente corta essa informação Venho aqui, rotaciono um pouquinho mais Olha que legal, estou fazendo a distorção de todos esses elementos Cliquei nessa parte, vou pegar essa parte final do E, olha Vou começar a clicar lá para cá, arrasto Olha como a gente está fazendo um trabalho bastante interessante com a ferramenta Eu estou distorcendo tudo isso e ainda mantendo quem? Toda a parte de edição Por que eu estou mantendo edição? Porque esse recurso, na verdade, ele é um recurso inteligente Então conforme eu vou arrastando essas informações Vou deformando cada um desses textos que a gente vai apresentando, olha lá Ele vai mantendo isso como instruções diferentes A principal vantagem que eu vejo nesse momento de manter a instrução é a seguinte Eu vou dar um Enter Olha lá, já começou a aparecer a minha palavra, já está ficando interessante Mas se não está exatamente do jeito que eu quero, o que eu posso fazer? Clico duas vezes no nome do Puppet Warp Ele abre o meu ajuste Clico novamente na imagem, olha Continuo a fazer a distorção a partir de agora Seja para um lado, seja para o outro Pode ver que toda a informação vai sofrendo a distorção conforme eu preciso Mais uma vez A letra R aqui no canto Vamos pegar esse R Puxar bastante Ah, mas esse ponto eu não quero mexer tanto Vamos deixar ele mais para cima Essa parte eu quero mais tortinha Vamos distorcendo exatamente do ponto que eu quero E nada impede de eu entrar nos outros pontos E também fazer um ajuste Como esse que eu estou fazendo A partir de agora, olha lá Estou rotacionando toda essa parte Deixando a informação exatamente como eu quero No final, clico na palavra Quem é que eu tenho lá? O terror já aplicado A qualquer instante eu posso Tanto tirar a informação Vejo a letra normal Posso clicar em cima dela Ou posso até mesmo habilitar alguma coisa Para criar um pouco mais de efeito Como um drop shadow Abre a caixa de diálogo Clico no swatchzinho preto E falo, olha, quero pegar o mesmo tom Para escurecer Um pouquinho mais forte Porque a sombra E essa é uma dica super interessante Ela raramente é preta Na verdade a sombra É uma alteração de luz Dentro de um ambiente Então se você tem um objeto Como esse que é roxo A sombra seria um tom de roxo escuro Mas não preto Se você consegue essas edições Que são pequenos detalhes Durante o processo A qualidade do seu trabalho aumenta muito Olha como ficou mais interessante Eu vou aumentar um pouquinho mais o size Ele vai ficar um pouquinho maior Posso aumentar a intensidade dele Posso até clicar em cima da imagem E arrastar um pouquinho Olha como ele já vai criando Uma sensação diferenciada Quero um pouquinho mais escuro Vou forçar um pouquinho mais ainda Minha informação Esse era o antes Esse era o depois Vou deixar ela um pouquinho mais intensa Aumentando o valor de spread Pronto Já tem o terrorzinho lá colocado Legal? E se eu precisar editar? Pode ver Agora eu tenho dois elementos Eu tenho a fonte Eu tenho o puppet Tem o drop shadow Tudo isso colocado Simples Clico em cima do puppet Ah, eu acho que esse ou pode melhorar um pouquinho Vamos deformar ele um pouquinho mais pra cá Colocar um pinzinho novo Por pra cá Então pode ver que qualquer deformaçãozinha É só inserir os pins E ir brincando em cima da imagem Ah, eu quero que esse R Tanto venha pra cima Pra fazer um efeito diferenciado Como essa perninha dele Também vai fazer um charmezinho Vou até fazer uma rotaçãozinha em cima dela Arrasto Jogo A mesma coisa nesse pin Alt Ele abre o processo de distorção Eu vou rotacionando E ele vai contorcendo toda a imagem Ao final Enter Já tem a informaçãozinha colocada Então pode ver Nós partimos De um fundo simples Acabei iluminando um pouco mais o fundo Aonde ia cair o efeito Aplicamos primeiro O efeitozinho De warp Que ele entra como um smart filter E depois disso Na sequência O efeito do terror E aí Gostaram do processo? Bastante simples e fácil E a principal vantagem Nesse tutorial específico É que eu estou trabalhando De forma editável A qualquer instante Eu posso abrir Restaurar ou refazer alguma coisa Sem a necessidade de começar do zero O que em alguns momentos Era o que eu fazia antigamente Eu fazia um efeito Meu cliente pedia para alterar alguma coisa Eu tinha que começar do zero Quando eu trabalho com smart Eu mantenho o processo editável Eu só altero aquilo que eu preciso Então eu faço uma edição bastante simples E rápida E é isso Espero que você tenha gostado Das informações que eu coloquei aqui hoje Se você tem alguma coisa Para sugestão Críticas Ou quiser compartilhar alguma coisa com a gente O e-mail é Podcast Arroba Fotopro Ponto com Ponto br E para continuar sabendo Tudo o que acontece No nosso universo de Photoshop O site você já sabe Fotopro Ponto com Ponto br Ou me seguindo pelo Twitter Até mais galera Ponto br Ponto br